Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, em segurança, com saúde. Hoje vamos iniciar mais um webcast sobre ECD e ECF. Vamos passar as principais mudanças que ocorreram do ano passado para esse ano. Espero que seja um evento proveitoso e que todos participem. Tem um campo com perguntas. E a gente sabe que nesse tipo de webcast... Nós aprendemos muito da situação de vocês. Então, se a gente tem que passar pelas alterações da ECF... Bom dia, gente. Meu nome é Fernanda Castro, gerente de Corporate Techs. A conexão do Fagundi está um pouquinho ruim. A gente já está resolvendo esse problema. Mas como ele falou, esse é um webcast que a gente conta bastante com a participação de vocês. Porque é isso que acaba enriquecendo o webcast. À medida que vocês vão fazendo, tirando dúvidas, a gente é na troca de experiência com vocês. Tiago, vamos falar um pouquinho da agenda do que a gente vai ver nesse webcast. Aqui estão todos os nossos contatos. Então, quem participará do evento? O Fagundi, que é o sócio de Corporate Techs. O Henrique, que é nosso sócio de Transfer Pricing. O eu, gerente de Corporate Techs. O Thiago, gerente de Corporate Techs. E a Camila, a gerente de Transfer Pricing. Nossa agenda, a gente vai ter as considerações gerais da ICD e ICF. Os arquivos digitais a serem entregues. O prazo de entrega. As penalidades. A questão da substituição da ICD. Os principais mudanças, que esse é um item bem importante para vocês saberem as novidades dos manuais desse ano. As principais dúvidas e erros encontrados no momento do preenchimento da ICD e do ICF. E a gente vai falar um pouquinho da nossa ferramenta KeyTags. Que nos ajuda nos trabalhos de tanto de preparação como revisão das obrigações acessórias. E por último, pessoal, a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Então, durante a nossa apresentação, já vão mandando as suas perguntas, suas dúvidas de ICD, suas dúvidas de ICF, dúvidas de ITP. O pessoal aqui de Transfer Pricing vão responder. Se a gente não conseguir responder todas as suas dúvidas, a gente vai pegar o seu contato e vamos responder pessoalmente. Exatamente. Ninguém ficará sem resposta. Então, aproveitem isso. Se já encontraram alguma dúvida nos preenchimentos, pode ir acessando o chat e colocando as suas dúvidas aí. Vocês vão ver um quadrinho de perguntas e respostas. Pode escrever que o nosso tem uma equipe que está segregando aqui as perguntas e a gente vai falar no final. Continuando aqui, Cássio, poderia dar aquele início na nossa obrigação acessória, a ICD, o famoso SPED contábil? Sim, Tiago. A gente vai falar um pouquinho das considerações gerais da ICD. A ICD, como vocês sabem, é parte integrante do processo do projeto SPED e ela compreende o livro diário e seus auxiliares, o livro razão e seus auxiliares, o livro balancete diários e ficha de lançamentos comprobatórios. Quais são as empresas que são obrigadas a entregar a ICD? São todas as empresas optantes pelo lucro real, as empresas optantes pelo lucro presumido, que não optaram por regime caixa, as empresas imunes e isentas que receberam durante o período doações, incentivos, subvenções ou ingressos assemelhados acima de 4 milhões e 800 e as sociedades em conta de participações. As sociedades em conta de participação acompanham o sócio ostensivo. Então, se o sócio ostensivo for obrigado a preencher e a entregar a ICD, as sociedades em conta de participação também são obrigadas à entrega da obrigação acessória. e a periodicidade anual. Tiago, com relação aos arquivos digitais, os blocos, o que você pode falar aí para o pessoal que está nos ouvindo? Então, basicamente, o SPED contábil é formado por blocos e cada bloco tem a sua funcionalidade. Por exemplo, o bloco zero, tem a questão da abertura da empresa, os dados da empresa. Se teve algum evento especial, é onde você inicia praticamente com a sua obrigação acessória. E, na sequência, a gente vem com o bloco C, que é o bloco mais novo, desde o ano passado, os dois últimos anos, que você importa a sua ICD, imediatamente anterior. Aí vem na sequência, que é o bloco I, que são os lançamentos contábeis, que é o coração da obrigação acessória. Todas as informações começam ali, que vão alimentar a ICF posteriormente. E aí, para finalizar, a gente tem o bloco J e o bloco K, que são as demonstrações contábeis e as consolidadas. E, no fim, é o bloco 9, que é o bloco 9, que é o encerramento do livro contábeis. E a gente não vai passar em todos os registros aqui, senão a gente vai ficar a tarde inteira falando de todos os registros, de todos os detalhes. O que o time fez aqui? Selecionamos os principais registros, as principais dúvidas, para comentar para vocês, e vocês evitarem aí, ou corrigirem aí na sua ICD aí de 2021. O prazo de entrega, todos sabem que para esse ano foi alterado o prazo de entrega, agora até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte, certo? Para as situações normais. O evento especial também, aqueles que acontecem de janeiro a junho até o último dia útil do mês de julho, e para as situações ocorridas de agosto a dezembro até o último dia útil do mês seguinte ao do evento, certo? Todo mundo está perguntando, mas até o último dia útil do mês de julho a ICF, vai mudar, não vai? Até agora, Castro e o Fagundes não recebemos nenhuma notícia disso, mas tudo leva a crer que vamos ter uma alteração, né? Imagina, você tem até o último dia útil de julho para entregar a ICD e a ICF, que uma obrigação depende da outra. A gente, apesar de não ter nada formalizado, a gente espera que a ICF seja, sim, postergada aí, mas ainda não, como o Tiago mencionou, ainda não tem nada oficial por parte da Receita Federal. Perfeito. E aí, Castro, a gente comentou aqui do prazo de entrega, certo? E as penalidades, teve alguma alteração? Pode comentar um pouco os valores aí em relação à não entrega ou o preenchimento incorreto da obrigação acessória? Sim, posso dizer, sim. Não teve nenhuma mudança com relação às multas, né? Os percentuais de multa, eles permanecem os mesmos do ano passado e dos anos anteriores. Então, para aquelas empresas que não apresentarem ou não cumprirem o prazo estabelecido, está sujeita a uma multa equivalente a 0,02% por dia de atraso calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica do período a que se refere à escrituração, limitada a 1% desta, né? Caso a ECD contenha erros ou omissões, existe a possibilidade de multa de 0,5% do valor da receita bruta para a escrituração que não atenderem aos requisitos para apresentação dos registros e respectivos arquivos. Já no caso das empresas que apresentarem omissão ou inconsistências das informações prestadas, a multa sujeita é de 5% sobre o valor da operação, limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica, né? A multa por atraso não é uma, um da ECD, ele não é gerada, o DARF não é gerada automaticamente quando você entrega o arquivo em atraso, então você tem que fazer a emissão desse DARF e vale lembrar que caso não tenha tido nenhum procedimento de ofício, caso você entregue em atraso, a multa, existe uma redução de 50% sobre o percentual, sobre o valor que eu mencionei, que vocês estarem sujeitos caso vocês não entreguem no período. Agora a gente vai falar um pouquinho da substituição da ECD, que é um assunto que normalmente a gente tem, os clientes acabam tendo dúvidas, né? Porque a substituição da ECD, ela só é possível nos casos em que os erros não possam ser corrigidos por meio de lançamentos extemporâneos. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês é, por exemplo, a criação de subcontas, porque nesse caso não pode ser feita por meio de lançamentos extemporâneos, mas tudo aquilo que pode ser corrigido não é um motivo pelo qual você pode substituir a sua ECD. No caso de um erro, né, que seja aplicável à substituição da ECD, quando você fizer a substituição, você tem que apresentar um termo de substituição. E esse termo de substituição, ele deve conter, né, a identificação detalhada, né, dos erros, né, que você está corrigindo nessa ECD substituída, a identificação da escrituração que você está substituindo, os registros que estão sendo substituídos e a autorização expressa para que o Conselho Federal tenha acesso a essa, as modificações que ocorreram e a descrição dos procedimentos pré-acordados pelos auditores independentes, se esse julgar é necessário. Esse termo, ele deve ser assinado pelo próprio profissional responsável pela ECD, profissional contábil responsável, e quando a empresa é auditada, a ECD substituída também deve, também deve ser assinado, esse termo também deve ser assinado pelos auditores independentes. Então, você pode ver até pelos requerimentos aí, para conseguir fazer a substituição, ela não é simples. Então, precisa verificar na legislação se de fato você é aplicável e seguir essas diretrizes quanto ao termo, né, aos aspectos que você precisa informar no termo. É importante lembrar que, segundo o manual, a substituição da ECD referente ao ano-calendário de 2019 só pode ser feita até 31 de 5 de 2021. E aí, com relação às ECDs de anos-calendários anteriores, o manual prevê que não podem ser substituídas. Então, embora elas até sejam recepcionadas pelo sistema da Receita Federal, você consegue ali transmitir, elas podem ser consideradas inválidas, porque a legislação fala que você não pode fazer a retificação, a substituição da ECD de anos anteriores, tá? E lembrando, né, Castro, o que acontece? A gente precisa, quando você substitui uma ECD, precisa ter, no mínimo, as premissas que o manual pede, né, no termo. Tem identificação da escrituração substituída, descrição detalhada dos erros, autorização do Conselho Federal para acesso. Muitas vezes você consegue colocar um arquivo, ah, estou substituindo, cria lá um arquivo no Word e anexa isso. Porém, se você não tiver o mínimo desses itens, sua ECD pode ser invalidada. Exato, por isso é bem importante aí tomar cuidado com relação a esse termo de verificação. E, Tiago, quais foram as mudanças aí? Acho que é também uma parte que o pessoal tem curiosidade, que o manual trouxe para esse ano com relação à ECD. Então, Castro, não tivemos muitas mudanças em relação à ECD, porém, tivemos algumas alterações no manual. Comentários adicionais aí em relação à substituição da ECD, falando que não há necessidade de você substituir a ECD referente aos dados cadastrais, desde que a última ECD entregue esteja correta, certo? Isso facilita ainda mais para você não precisar de retificação ou substituição da sua ECD. Outro ponto em relação aos eventos especiais, incorporação, cisão, inclusão, é a inclusão do balanço específico, até 30 dias antes do evento. Então, precisamos tomar nota. Se você teve algum evento especial ou vai fazer algum evento especial esse ano, considerar esse item. Outro ponto é em relação à chave do plano de contas. O que acontece? O seu plano de contas societário precisa ter um vínculo com o plano de contas referencial da Receita Federal. E aí você tem duas formas de trabalhar. Outra é que trabalha com o plano de contas sem centro de custo e pode fazer vários vínculos com o plano de contas da Receita. Um ou mais, dois ou mais vínculos na mesma conta contábil. Para esse ano, e quando você trabalha com centro de custo, plano de contas mais centro de custo, você poderia fazer isso. E aí você faria os ajustes na ICF. O que acontece para esse ano? A Receita Federal colocou uma trava. Se você trabalha plano de contas mais centro de custo, você só pode colocar uma conta referencial, certo? Então, o que acontece? Tivemos alguns casos que a empresa trabalhava com o plano de contas mais centro de custo e tinha várias contas referenciais na mesma chave. E aí, para esse ano, ela teve que trabalhar e reestruturar o seu sistema para atender essa nova regra. E, por fim, em relação à importação da ICD imediatamente anterior. A inclusão do plano de contas, do plano de contas referencial e o código de aglutinação. E aí, pessoal, a gente vai para as principais dúvidas e erros na ICD. É a parte que todo mundo gosta, além das perguntas e respostas. É esse item. Primeiro, se você tem uma apuração trimestral, pode ser lucro presumido ou lucro real trimestral, você fica na dúvida. Como que eu faço para entregar no ICD? Eu entrego de forma anual ou entrego de forma trimestral? Você tem as duas opções. Você pode entregar trimestral e anual. E aí, quando você levar isso para a ICF, você não vai precisar fazer os ajustes necessários, colocando o seu resultado de forma trimestral. ou caso você entregue a sua ICD com o resultado trimestral, você não precisará fazer esses ajustes na ICF. Certo? Então, aí, vale a pena pensar o que dá mais trabalho. Meu sistema já consegue gerar, quebrar por trimestre, eu não tenho que refazer todo o meu resultado na ICF ou entrego anual e tenho esse trabalho na ICF. Então, fica por conta de vocês o que vale a pena aí. Manda o time da ICD, né, Cássio? Manda o time da ICD entregar correto para facilitar a vida do pessoal que faz a ICF. Não, é, a gente, nesse caso, a gente sempre recomenda que a ICD já seja preenchida de forma trimestral aí para facilitar, porque a gente sabe que depois na ICF isso vai ser feito de forma manual e vai prejudicar bastante, porque a gente sabe que quebrar ali os resultados trimestrais não é fácil, porque aí teria que ajustar no K todas as contas, né? Então, é bom essa conversa para facilitar aí o preenchimento da ICF. E aí, o próximo item em relação ao período societário e fiscal. A ICD atende tanto a legislação societária quanto fiscal. Então, normalmente, você pode ter uma empresa num controle social com exercício social é diferente que a fiscal. Fiscal é de janeiro a dezembro. Você pode ter um período societário de abril a março. Então, a gente precisa tomar nota em relação a isso. A ICD precisa atender a parte societária, entregar as suas demonstrações financeiras, compreendendo o exercício social que a empresa pratica, tá? E, em contrapartida, quando você levar esse resultado para a ICF, você precisa fazer os ajustes para atender o período fiscal, certo? Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso, né? É muito comum empresas que têm um período societário diferente de fiscal entregar a sua ICD de janeiro a dezembro, coloca até suas DFs encerrando dezembro, porém, na prática, nos seus contratos sociais, no exercício social, não bate, né? Porque o período é diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. É muito comum esse ponto, tá? E aí, dando na sequência, em relação a substituição da obrigação acessória. A gente comentou os itens, o que você precisa entregar numa substituída, o que você pode substituir ou não. No entanto, caso você tenha alterações de lançamento e faça uma substituição da ICD, o PVA vai aceitar, você vai conseguir transmitir a sua declaração, porém, está previsto na legislação que, em caso de fiscalização, essa ICD pode se tornar inválida, nula. Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso. Próximo item, operações com pessoas vinculadas de paraísos fiscais. A ICD tem dois registros, o 0150 e o 0180, que você deve cadastrar todas as empresas coligadas, matriz no exterior, controladas, e também as empresas situadas em paraísos fiscais. Além desse cadastro, você precisa vincular os lançamentos contábeis. Então, qual o objetivo disso? Praticamente, cruzar aí no futuro com as fichas de transfer price, quando a gente informa na ICF, os fornecedores, os clientes. Continuando, pessoal, temos o plano de contas completo. A gente sabe que bastantes sistemas contábeis não conseguem segregar só as contas movimentadas ou que tenha saldo inicial, saldo final no período. A Receita faz dois anos que alterou essa regra. Você não pode mais colocar o plano de contas completo, somente as contas que foram movimentadas no período de janeiro a dezembro. Precisamos tomar cuidado em relação a isso. Outro item, não inclusão das notas explicativas. O artigo 172 da Lei 6.404 fala que nas suas demonstrações financeiras precisa ter os seguintes itens. balanço patrimonial, DRE, DMPL ou DLPA e as notas explicativas. Muitas vezes, o pessoal não coloca as notas explicativas ou não preenche nem a DMPL e DLPA. Então, isso pode ser caracterizado como um erro você não atender na legislação. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Além disso, de colocar as notas explicativas, você precisa colocar as referências no balanço patrimonial e na DRE, que é o J100 e o J150. No próximo item, são as divergências entre DF versus ECD. Precisamos fazer uma conciliação. As DFs publicadas, por exemplo, total do ativo, os grupos circulantes, não circulantes, precisam estar em linha com o que está sendo informado na ECD, para não ter nenhum questionamento. E o outro item é em relação aos níveis das contas contadas. A norma técnica de contabilidade fala que no seu plano de contas você precisa ter, no mínimo, quatro níveis de conta. O que é? Ativo, o grupo do circulante, não circulante, daí já vem um grupo mais analítico, se é banco, caixa, estoque, e por último, as contas analíticas. O que acontece? Tem muitos planos de contas cadastrados que vão até o terceiro nível, certo? Ou o segundo nível. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Será que a gente está respeitando a quantidade de níveis de contas necessárias para o preenchimento da ECD? Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso. E um complemento que acontece, tivemos um caso que a pessoa colocou uma conta analítica de primeiro nível. Foi um cadastro equivocado. Aí, essa conta analítica que foi cadastrada, o PVA da ECD, aceitou, normalmente, em relação a isso. Quando foi para a ECF, essa conta analítica precisou ser adicionada. Quando você seleciona essa conta, a ECF, ela dá um erro falando que não consegue montar a árvore do plano de contas, porque ela não encontra uma conta superior dessa analítica. E, realmente, não vai encontrar. Cadastrada de forma equivocada como nível 1, a gente não vai ter uma conta sintética acima disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Com relação a esse item, Tiago, a gente sempre sugere aí que antes até da entrega da ECD, faça o teste de subir a sua ECD na sua ECF para evitar esse tipo de erro, porque se a pessoa tivesse feito o teste, ela já ia identificar que para a ECD ia ter lá um erro que a ECF não ia identificar essa conta. Então, é importante quando você for, antes até um pouco, de você entregar a sua ECD, você suba ela na sua ECF para identificar, porque o PVA da ECD acaba ali não dando nenhuma crítica e não dando nenhum erro, você consegue transmitir, só que o PVA da ECF não permite e aí tem o erro e precisa ficar ajustando a estrutura do plano de contas na ECF. Então, para evitar esse tipo de erro, é legal fazer esse teste antes para garantir que não tenha nada a ser corrigido na sua ECD. Perfeito, Cassio. E aí, por último, pessoal, temos a assinatura dos responsáveis pela ECD. O que acontece? A assinatura do responsável pela ECD perante a Receita Federal, que normalmente acontece nas empresas, sempre uma assinatura e mais o do contador, ela não exime a assinatura da ECD dos demais sócios por força de contrato social. então a gente precisa analisar quem são as demais pessoas que precisam assinar os livros contáveis por questões societárias e, além disso, caso não tenha essa assinatura, o seu livro contável pode se tornar inadequada em relação às partes interessadas ou até inválida para filmes societários. é um ponto que já faz dois anos que consta isso no manual e muita gente não toma nota em relação a isso. Então, é válido pensar nos responsáveis pela assinatura, observe o contrato social, avalie e se não tiver todos os responsáveis, avalie aí na criação do ICPF para efetuar a assinatura. Exatamente. Acho que com relação à ICD, a gente finalizou aqui todo o conteúdo que a gente tinha e repassamos as principais dúvidas. eu estou vendo aqui no chat que já tem bastante dúvidas que o pessoal está mandando, continue mandando, que lá no final da apresentação a gente vai responder. Agora a gente vai falar um pouquinho mais da ICF. Tiago, qual é o histórico da ICF? Pronto, pessoal, a Cácero deu o início da ICD, não é muito diferente do da ICF, aos mais velhos o pessoal vai lembrar da antiga DIPJ, aos novos, os treinis hoje que estão entrando no mercado de trabalho, acho que já nem sabe, eu acho que é essa obrigação, DIPJ. O objetivo da ICF, como falei, vem substituir DIPJ, ela padronizou as informações para fins fiscais, teve inclusão no plano de contas referencial, então todas as informações para fins fiscais facilitaram para o fisco, essa padronização. A periodicidade dela, da ICF, é anual, de janeiro a dezembro, e as empresas obrigadas são aquelas enquadradas no lucro real, no lucro arbitrado, no lucro presumido, e tem algumas exceções, que o Simples Nacional não precisa entregar a ICF, porque tem uma declaração específica para ela. Órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, não há necessidade. E para as pessoas jurídicas que estão como inativas, não há necessidade de entregar a ICF, porque é declarado isso na DCPE. E aí, para aquelas que têm sociedade em conta de participação, a ICF segue a regra do sócio-ustensivo. Se o sócio-ustensivo entrega a sua ICF, a SCP obrigatoriamente vai ter que entregar a obrigação acessória. Continuando aqui, pessoal, o prazo de entrega continua sendo até o último dia, o último mês de julho. É muito provável que essa data seja alterada, mas vamos seguir o que foi publicado até o momento. É o mês de julho aí. Então, não deixe entregar a sua ICD no último dia, o último, caso não entregue, caso não tenha essa mudança aí da ICF, para você não sofrer aí entregando a ICD e a ICF no mesmo dia. E aí, tem os casos de eventos especiais para as operações que acontecem de janeiro a abril até o último dia útil do mês de julho daquele ano e para as situações que acontecem de maio a dezembro até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento. Muito parecido com a compra e a entrega da ICD. E, Castro, como você falou das penalidades da ICD, que a multa é pela receita bruta, dá uma dor no coração quando a gente vê algum erro, alguma coisa, porque a multa é muito alta dependendo do faturamento da empresa. Poderia falar um pouco aí da ICF, quais são as penalidades previstas aí? Sim, com relação às penalidades da ICF, a gente tem uma diferença entre as empresas optantes pelo lucro real e as não optantes, então vou falar um pouquinho das penalidades para as empresas optantes pelo lucro real. Então, as empresas que apresentarem a ICF ou deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso, a empresa está sujeita a uma multa equivalente a 0,25% por mês calendário ou fração do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL no período que se repere a escrituração limitada a 10% do lucro líquido. Caso a ICF contém correções ou omissões, a multa equivale a 3%, não inferior a 100 reais sobre o valor omitido, inexato e correto. A multa acima ela será limitada a 100 mil reais para as empresas que tiverem faturamento inferior a 3 milhões e 600, já no caso das empresas que tiverem oferido receita bruta superior a 3 milhões e 600, essa multa é limitada a 5 milhões de reais. Já no caso das empresas não optantes pelo lucro real, a multa para as empresas que deixarem de apresentar o arquivo é equivalente a 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica que refere-se no período a que se refere à escrituração. Já o livro que for apresentado a ICF que for apresentada em atraso, a multa equivale a 0,02% calculado sobre a receita da pessoa jurídica limitada a 1% dessa. Caso a ICF contém correções omissões ou informações incorretas, inexatas, a multa equivale a 5% sobre o valor correspondente à operação, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica. E aí tem os mesmos limitadores que eu comentei nas multas da pessoa optante pelo lucro real, ou seja, se for até 100 mil para as pessoas que oferirem receita bruta inferior a 3,6 milhões e de 5 milhões para as empresas que tiverem oferido receita bruta superior a 3,6 milhões. Então, como vocês podem ver, a multa é bem elevada. Antigamente a gente ainda não tinha visto, mas hoje a gente tem visto com muito mais frequência essas multas referentes a informações incorretas, então a receita tem olhado para esse item. então é importante aí quando vocês forem preencher garantir que de fato o arquivo seja preenchido de forma adequada para não estar sujeita a essas multas impostas aí pela legislação. Perfeito, Cássio. Continuando aqui, pessoal, a ICF é composta por blocos e cada bloco tem a sua funcionalidade. Por exemplo, o bloco zero tem a questão dos dados cadastrais, tem a parte dos blocos contábeis, bloco C, JKL, que vamos falar mais para frente. A questão dos blocos tributários é a oporação da ICF e essa parte dos blocos tributários, a oporação do lucro real presumido, adicado, e tem a parte de outras informações socioeconômicas, que entra a declaração país a país, a questão do transfer price que o sócio e o sócio Conte e a nossa gerente, a Camila, que vão falar esse tema específico nos próximos slides. Então, continuando, mesma coisa da ICD, não vamos detalhar todos os registros da ICF, porque são vários registros, cada registro tem sua funcionalidade. então selecionamos os principais registros e vamos dar umas dicas para você o que você precisa evitar, o que você precisa tomar nota para evitar um futuro questionamento perante as autoridades fiscais. Continuando, pessoal, o bloco zero nada mais é que os dados cadastrais da empresa, CNPJ, a parte da tributação, que tipo de regime ela adotou para aquele ano, tem a parte dos parâmetros complementares, tem atividade rural, teve operações no exterior, operações no exterior, empresa vinculada a um grupo multinacional que habilita a declaração país a país, esse é o principal, você precisa gastar um tempo em relação a esse item, verificar, será que a empresa teve essa operação esse ano, não teve, ano passado eu marquei não, mas será que esse ano tem pagamentos e rendimentos de serviços do exterior, é muito importante a análise desse registro porque ele vai habilitar os demais registros da declaração. E continuando, pessoal, a parte dos blocos contábeis, que é o JKL. Castro, você poderia falar um pouco desses blocos contábeis, a importação da ICD e o que a gente precisa tomar nota em relação a isso? Com relação ao bloco JKL, eles são os blocos que apresentam os saldos contábeis da empresa, ele já vem preenchido, a maioria dos registros desses blocos já vem preenchidos automaticamente com a importação da ICD, com relação ao bloco J, ele apresenta o mapeamento do plano de contábil para o plano referencial da receita, como o DEPARA na ICD não é obrigatório, caso você não tenha preenchido, você vai ter que preencher na ICF, porque na ICF é obrigatório, então a gente sempre orienta a fazer preenchimento na ICD para que essa informação já venha automática da ICD, mas caso você não tenha entregue na ICD para fingir ICF, você vai ter que preencher. Com relação ao bloco K, ele apresenta os saldos contábeis e a referencial da receita federal, então ele apresenta os saldos contábeis patrimoniales da empresa e o L apresenta os saldos de acordo com o referencial da receita federal. Com relação a ICS blocos especificamente a gente tem algumas dicas aqui para dar para vocês, com relação às contas a gente sabe que algumas contas têm a sua subconta correlata. Então, caso a empresa tenha essa situação de ter uma subconta correlata, no J053 você tem que informar qual é a conta correlacionada, a subconta correlacionada à conta dessas contas contábeis. Então, se você tiver uma conta contábil que tem uma subconta correlata, você tem que informar no J053. A gente tem o registro K915 e K935 que é um registro relativamente novos, ele traz a justificativa para divergência dos saldos contábeis, então, se por algum motivo você fez alteração do saldo da sua conta contábil que veio automaticamente da ICD, então, para fim de ICF você alterou esse saldo contábil, então, esse registro é habilitado automaticamente e você tem que justificar o motivo pelo qual você está fazendo essas alterações nos seus saldos contábeis. O que não é muito, se não for aquelas situações que o Tiago mencionou, quando você tem apuração do lucro trimestral e anual ou então período societário diferente, esse registro é um registro importante porque você vai lhe justificar, então, se for por erro, você já vai dizer para a Receita Federal que você entregou seu ICD errado, porque você vai ter que justificar o motivo pelo qual você está fazendo alterações no seu saldo contábil. Com relação ao L 210 é a composição do custo, então, com relação a essa ficha, a gente sempre lembra que é bom você fazer o cruzamento do total do seu custo para ver se está batendo com a demonstração do resultado do exercício, se o saldo inicial dos estoques e saldos finais está batendo com o saldo patrimonial, então, essa ficha aqui é se atentar para ver se ela está corrente com seus saldos contábeis para que não haja nenhum questionamento no cruzamento das informações entre a própria ICF. Exatamente, Carlos, acho que é um registro bem importante o L 210, porque tem a famosa ajuste, não ajuste, a gente precisa sempre analisar, por exemplo, compras do exterior, será que a compras informada no L 210 está sendo informada lá nos registros de transfer price, de operações no exterior, a gente precisa avaliar isso, outros custos, tudo que você coloca como outros custos, não tem uma linha acima que poderia ser melhor reclassificada, a gente precisa tomar nota em relação a isso, é isso que o físico vai questionar, pequenos cruzamentos, o que pode gerar grandes riscos para a empresa. Continuando, pessoal, a gente vai para a parte mais importante que é o bloco N, que é a parte da apuração do lucro real. basicamente esse bloco você informa a sua memória de cálculo do lucro real, coloca as adições, exclusões e compensações. O que tem de tão especial? Você consegue fazer vínculos com ela, vínculo com parte B, que é o Elalur, o Elax, vínculo com conta contábil, vínculo com parte B e conta contábil e também sem relacionamento. Quais situações que se aplico em relação a isso? Por exemplo, com conta de parte B, eu tenho uma subvenção de investimento, que eu faço uma exclusão lá na minha apuração, que eu preciso vincular em parte B, que ela precisa estar na parte B do meu Elalur, Elax, certo? Vínculo só com conta contábil, despesas permanentes, multas, brindes, por exemplo, isso precisa estar alinhado com a conta contábil. Conta de parte B e conta contábil, o que seria? Diferências temporárias, as provisões e sem relacionamento, o ajuste do ITP, por exemplo, o lucro do exterior, isso seria sem relacionamento. E aí, na parte que você usa a conta contábil, quando você não adiciona a totalidade da conta, você precisa informar os números dos lançamentos contábeis. esse número que você informa precisa estar em linha do que está sendo informado na ICD, que é especificamente o registro em 200. Outro ponto, se você tem alguma exigibilidade suspensa, algum processo judicial relacionado à IRCS, você precisa informar em um registro específico, o número do processo judicial administrativo. outro item que vocês precisam tomar nota, quando você faz vínculo de parte B e conta contábil, o mesmo valor adicionado em parte B tem que ser exatamente o mesmo valor adicionado na parte da conta contábil. A ICF aceita, mas ela considera somente o valor adicionado em parte B, só que fica divergente. Tem um campo lá, valor adicionado de parte B, 100 mil, por exemplo. Valor adicionado de conta contábil, 70 mil, e aí ele vai para o A, 100 mil adicionado. Você não consegue ver esse erro na apuração, porém, quando você abre a linha adicionada que tem vínculo com parte B e conta contábil, você vê essa divergência. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Outro item, lançamentos extemporâneos. Avalie na sua ICD se naquele período você teve lançamentos extemporâneos. Se afetou o resultado. Se você precisa tirar esse efeito de lançamentos extemporâneos do resultado e também, caso esses lançamentos extemporâneos são de anos anteriores, é necessário retificar a ICF do ano anterior e informando esses lançamentos que afetem que afetem a apuração da época. Então, precisamos tomar nota em relação a isso. Outro item, colocar os valores em outras adições e outras exclusões. Avalie se contra outras adições, se você tem nas linhas anteriores uma melhor reclassificação. Então, a gente precisa tomar nota em relação a isso. Principalmente outras exclusões. você levanta um ponto ao fisco que você não consegue justificar qual seria a natureza dessa conta jogando tudo em outras exclusões. E aí, Castro, comenta um pouco da parte B, os principais problemas que a gente encontra na parte B, o famoso LALUR, que agora é LALUR eletrônico. Exato, Thiago. Esse também é um registro bem importante. Normalmente, a gente vê que eles apresentam bastante erros quando a gente vai fazer os nossos trabalhos. Esse registro, ele apresenta os valores que reduzirão ou aumentarão o lucro e o resultado tributável em períodos futuros. Então, com relação à parte B, o que a gente precisa ficar atento? quando você identifica um erro, é importante você verificar de que ano o calendário esse erro foi feito para que você ajuste a ECF correspondente ao ano calendário que apresenta o erro e aí você vir trazendo a sua parte B de anos anteriores e vir retificando ano após ano. O que a gente vê normalmente é que às vezes a empresa acaba identificando o erro não identifico que de fato ocasionou aquele erro e faz o ajuste no M410 mas é preciso levantar todo o histórico porque caso seja questionado a empresa sabe o motivo pelo qual aquele ajuste está sendo feito ali na parte B. Com relação à parte B também tem a questão do depara que também é relativamente novo na ECF hoje tem um depara a receita quer saber qual é a natureza do seu ajuste feito na parte B se ele é decorrente de ágio ou decorrente de provisão qual que é a natureza então se de repente você faz aqui uma natureza distinta do que uma linha específica do bloco A solicita dá erro na sua ECF porque ele entende que o valor a natureza do ajuste que você está correlacionando na parte B não é adequado e aí você tem que ajustar porque o próprio programa acaba ajudando nesse sentido porque ele trava ele fala olha você está vinculando ali uma natureza diferente do que você está adicionando na parte A então é legal nesse sentido mas é algo que vocês precisam verificar porque a natureza dos valores aí que você está transportando para a sua parte B do valor com relação a importação de operações de eventos subsequentes a gente vê também que é algo que normalmente acaba não acontecendo as empresas tem ali eventos especiais ou decisão ou de incorporação onde afeta aquele evento acabou afetando ali a sua parte B e muitas vezes não é feito o ajuste e aí a sua parte B acaba não apresentando o saldo adequado com relação a esse registro a gente sempre orienta também fazer o cruzamento dos saldos da parte B com os saldos das relativas contas contábeis porque normalmente se você tem uma conta específica por exemplo de provisão esse saldo contábil deveria refletir automaticamente na sua na sua ECF então normalmente se tem alguma divergência pode ter sido algum erro ali na supuração de imposto de renda então ajuda bastante esse tipo de cheque para verificar se tem algum erro e verificar as apurações para identificar esse erro outra dica com relação a parte B é que tem uma funcionalidade na ECF que permite transportar todos os saldos da parte B do Alur para a parte B do Elax mas quando você faz essa aperta essa funcionalidade na sua ECF ela também transporta os saldos de prejuízo fiscal então nesse caso é só não esquecer porque às vezes a gente vê lá o saldo do prejuízo fiscal duplicado tanto na parte B do LALUR quanto na parte B do Elax então é uma funcionalidade legal mas só precisa tomar cuidado com relação a seus valores que foram transportados fazem sentido também para a parte B do Elax acho que com relação a parte B era isso agora a gente vai falar também de um bloco também super importante aqui que é o bloco N é onde vocês apresentam aí os valores a pagar de RPJ e CSLL durante o ano esse registro ele apresenta também os seus eventualmente saldos de R retido ou CS retido utilizados no período para esse registro a gente traz como dica para vocês fazerem um cruzamento sempre com a sua DCTF porque a gente sabe que é um cruzamento que o Fisco está fazendo com uma velocidade bastante grande aqui porque ele à medida que ele recepciona a sua ICF ele já faz o cruzamento para verificar se na DCTF esse débito ou as informações estão coerentes então para você evitar a notificação da Receita Federal faça esse cruzamento antes com a sua DCTF verifica se precisa de algum ajuste eventual ajuste a ser feito para evitar essas notificações e aí vale lembrar se você está precisando utilizar o saldo negativo é necessário que você faça a transmissão da ICF porque ela só pode ser recepcionada a eventual compensação ela só pode ser recepcionada após a transmissão aí da sua ICF então se você tem ali um saldo negativo e precisa utilizá-los aí é importante você já fazer essa transmissão da ICF para evitar problemas aí no momento que você fizer a sua transmissão da sua perda e compra agora a gente vai falar um pouco do bloco X que são as informações econômicas a gente não vai passar registro registro do bloco X porque é um bloco bem extenso mas aqui a gente trouxe os principais com relação aos blocos de transfer a gente vai passar daqui a pouco para o nosso time de transfer price porque foram os blocos que sofreram maiores alterações para esse ano então a gente trouxe aqui eles para falar um pouquinho para vocês o que vocês precisam ter e o que foi alterado a gente também tem aqui a gente destacou o X350 e o X356 que são os registros que estão das participações no exterior esse bloco também é importante porque é onde você informa o eventual lucro da sua investida no exterior que você está trazendo e tributando aqui no Brasil se eventualmente você trouxe ali imposto pago no exterior que você vai compensar aqui no Brasil então é nessa ficha que você demonstra quanto que você recolheu e quanto você está compensando aqui no Brasil e aí esse bloco também é importante a gente também trouxe como destaque o bloco X460 que é o registro que trata da inovação tecnológica então aqui você tem que informar todos os seus despêndios qual o percentual que você vai reduzir do seu lucro real desses despêndios conforme a legislação e a aplicação então essa ficha também é importante porque ela cruza necessariamente com o valor a ser excluído para fim de lucro real então é importante que os dados aqui sejam preenchidos adequadamente a gente também trouxe como destaque os registros X430 e X450 porque são registros que normalmente todas as empresas acabam preenchendo com relação a esses dois registros a gente trouxe como dica também porque a gente vê normalmente que eles são preenchidos com base no regime de competência e eles são eles devem ser preenchidos por regime de caixa conforme o manual então se preparem porque se vocês não tiverem feito os controles para demonstrar o que efetivamente foi pago ou recebido é legal já preparar porque essas fichas conforme o manual devem ser preenchido para o regime de caixa Tiago com relação ao bloco X quais informações que são importantes para o pessoal fazer cruzamento para ver se essas informações estão ok então Castro primeiro tem a questão dos ajustes do TP o valor o total de ajuste precisa estar em linha com o valor que está sendo adicionado lá no bloco M temos as questões da lei do bem a inovação tecnológica o valor excluído está sendo informado no X460 é o mesmo valor excluído lá no M300 M350 outro item no X350 lucros no exterior o valor está sendo adicionado na apuração esses cruzamentos esses registros é necessário analisar para não levantar nenhuma diferença em relação a isso a gente sabe que o PVA ele não vai mostrar que está diferente o PVA lembrando pessoal tanto na ICD quanto na ICF o PVA valida o layout a informação ela não valida então assim se você coloca na cabeça que o PVA se validando o PVA está certo você está enganado porque ele só valida o layout para fim de entrega a base de dados da Receita Federal e outro item aqui continuando em relação aos rendimentos e pagamentos exterior o que você informa no X430 e X450 precisa estar em mim o que está sendo informado lá no bloco Y a faixa dos contratos de câmbio os valores totais de serviços informados lá estão batendo com esse registro do X430 e X450 vocês notaram que nesse registro X430 e X450 eu informo tanto a rendimento e pagamento de serviços técnicos do exterior e do Brasil e eu tenho dois campos uma coluna serviços prestados no Brasil e serviços prestados no exterior prestados e tomados a gente precisa tomar cuidado que todo serviço contratado no exterior não necessariamente ele vai ser executado no exterior ele pode ser executado no Brasil então a gente precisa avaliar a compra tem um serviço técnico uma montagem de uma máquina essa montagem ela foi executada por exemplo da Itália ela foi lá o técnico instalou na Itália e depois se remeteu fez o serviço na Itália e depois se remeteu para o Brasil ou ele esse Itália veio para o Brasil e executou esse serviço a gente precisa avaliar isso porque dependendo da situação a gente tem que preencher no campo correto então tomar cuidado lembrando que é 3% a multa por preenchimento incorreto da ICERC basicamente são esses cruzamentos pessoal e aí a gente agora vai passar para o time de transfer price vou passar para o coach para a Camila e Conte seja bem-vindo muito obrigado Tiago obrigado Fernanda bom dia a todos é um prazer estar aqui meu nome é Henrique eu sou o diretor da prática de preço de transferência estou com a Camila a Camila é uma gerente com grande experiência e conhecimento sobre tax e preço de transferência eu estou reconhecendo digitalmente aqui alguns conhecidos Bruno Poli Selma tudo bem com vocês sem dúvida tem muito outros conhecidos tem muitos outros conhecidos dá saudade daquele cafezinho daquele almoço mas eu acho que a pandemia está no fim acho que o pior já passou logo mais estamos todos juntos novamente vamos lá antes de entrar nos blocos X e W que é o objeto da apresentação de hoje queria falar um pouco do ambiente de preço de transferência no Brasil como todos sabem o Brasil formalizou um pedido de acesso em 2017 ao CDE o Brasil já aderiu com 99% 99 das 245 políticas públicas para adesão nessa organização só que uma dessas alterações que devem ser feitas ainda está relacionada a transfer pricing o Brasil aí ao menos desde 2018 a Receita Federal tem discutido a convergência das regras brasileiras com as regras internacionais hoje nós temos uma legislação pautada em Safe Harbors para o pessoal de fora nós não temos método de preço de transferência nós temos Safe Harbors isso significa que nós temos margens fixas que são determinadas por lei independente de função risco e ativo as empresas multinacionais em operações intercompany devem obedecer aquelas margens e isso não é nenhum absurdo não é um pecado você ter margens fixas definidas por lei inclusive é uma prática e tem sido discutida internacionalmente essa prática quando a gente vê o BEPs 2.0 que são discussões relacionadas a economia digital nós vemos no Pilar 1 o Amount B é justamente isso falam que remunerações fixas para empresas sem complexidades empresas simples é um caminho a seguir principalmente por conta da segurança jurídica que existe nisso o problema é que quando nós temos operações com maior complexidade como por exemplo operações envolvendo intangíveis os Cost Contribution Agreements os serviços os serviços digitais não é possível a gente estabelecer uma remuneração fixa eles são muito distintos não existe muita diferença entre os serviços e entre essas operações de empresa para empresa então não tem como escaparmos da legislação internacional num modelo baseado nas Guidelines da OCDE e seguindo o princípio Armstead então a gente tem um longo caminho a trilhar nós temos discussões bastante relevantes como por exemplo quais comparáveis utilizar quando aplicar essa regra internacional porque transferparse internacional como todos sabem é pautado em comparáveis você tem que comparar suas funções riscos de ativos seu lucro com a empresa que é similar à sua e nós não temos base de dados para isso no Brasil então a gente provavelmente vai ter que usar base internacional para isso então como eu faço um ajuste nessas comparáveis para que reflitam a realidade do país do Brasil quais empresas nós testaríamos nesse caso quando temos operações entre duas empresas será que poderíamos utilizar a empresa mais simples mesmo que fora do Brasil para fazer esse tipo de comparável então isso ainda vai ser um processo longo de discussão fora isso com a entrada do Brasil no OCDE a gente vai ter que ter maior interação com a Receita Federal isso hoje existe muito pouco mas nós temos instrumentos como o procedimento amigável e o acordo antecipado de preços que exige essa interatividade então nós teremos que ter uma mudança de mindset também no que se refere a documentação nós temos no Brasil hoje o bloco X e o bloco W o bloco X ele é bastante específico o único no Brasil nós vamos entrar um pouco mais a fundo nele hoje já o bloco W está alinhado com a documentação estrangeira ele foi parte da adesão do Brasil ao minimum standards do BEPS ele é o country by country reporting ele é idêntico ao que acontece no exterior e é parte daquela transparência fiscal que é tão discutida tão almejada internacionalmente no fim do dia você tem que ter uma série de informações do grupo multinacional no bloco W e lá as autoridades fiscais podem cruzar essas informações e fiscalizar as empresas caso algo chama atenção inclusive houve uma publicação de um guia para avaliação de risco tributário pelo CDE então lá existem alguns indicadores que as autoridades fiscais podem seguir para fiscalizar a empresa como por exemplo um lucro alocado em uma empresa com pouca substância econômica margens muito distintas entre empresas de um mesmo grupo em países distintos que tenham mesmas funções e riscos e ativos e deveriam ter margens similares um intangível localizado em empresa de menor relevância que atrai a lucratividade do grupo de acordo com o transfer internacional então tudo isso existe nesse handbook publicado pelo CDE e é importante que as empresas preparem-se não somente para o transfer pricing para a aplicação da regra internacional de transfer pricing mas também para esse tipo de documentação isso sem falar de local file master file que provavelmente a gente vai ter sendo exigidos no Brasil também que hoje não existe nem falamos disso mas gostaria de mais uma vez agradecer a participação e a presença de todos falando em documentação eu gostaria aqui de passar a palavra para a Camila Camila vai entrar um pouco mais a fundo nas alterações do bloco X e nas especificidades do bloco W então Camila por favor fique à vontade desculpa eu estava falando não muda bom dia a todos obrigada pela participação de vocês conforme já falado eu sou a Camila eu sou gerente de preços de transferência aqui da KPMG e trabalho junto com o Conte e um time grande especialista nessa temática bom saindo um pouco do futuro que o Conte estava falando do que pode ser a questão de preços de transferência no Brasil vamos voltar um pouco para o presente e falar sobre as fichas de ITP na ECF onde que as informações com partes relacionadas em empresas localizadas em paraísos fiscais elas devem ser informadas na ECF elas devem ser informadas no bloco X especificamente nas fichas X291 X300 X310 X320 e nas novas fichas X305 e X315 bom quais são as informações que devem ser apresentadas nessas fichas então todas as operações com partes relacionadas ou localizadas em paraísos fiscais operações essas importação exportação de bens serviços direitos e as operações financeiras elas devem ser apresentadas nessas fichas que eu citei na X291 é apenas um resumo dos montantes que foram transacionados e por tipo de operação já nas fichas X300 e X320 a gente passa a fazer um detalhamento maior das informações do cálculo de preços de transferência que foi realizado para as operações com partes relacionadas até aqui não temos nenhuma novidade mas como disse já a Fernanda ela deu um spoiler este ano as fichas de preços de transferência elas sofreram uma grande mudança eu acho que desde 2014 quando a ficha quando a ICF passou a ser obrigatória as fichas de ITP não sofreram grandes mudanças mas esse ano tem boas novidades então quais são essas novidades então nas fichas X300 e nas fichas na ficha X320 foram inseridos novos campos nas X300 foram inseridos 14 novos campos e nas X320 16 novos campos basicamente 8 campos novos são referentes a operações com commodities então se a sua empresa não transaciona nenhum tipo de commodity vamos dizer que metade dos problemas foram resolvidos mas desses 8 campos relativos específicos a commodities o que a Receita Federal pede de detalhamento então a questão da cotação da bolsa de valores alguns tipos de ajustes que foram realizados no cálculo do preço parâmetro então data de embarque declaração de exportação número de declaração de importação também então um pouco mais de detalhe acerca dessas operações envolvendo commodities outros campos outros campos são relativos à aplicação específica dos métodos PIC e PVEX são 4 novos campos referentes a esses 2 métodos que são aqueles métodos que fazem a comparação com operações similares transacionadas com terceiros então seria mais uma abertura de qual foram esses clientes terceiros que serviram como parâmetro se essa foi uma operação feita pela própria empresa com o terceiro ou se foi de uma vinculada transacionando com o terceiro no exterior então são esses tipos de informação que deverão ser um pouco mais detalhadas nessas fichas mas dos campos que são relativos à aplicação de todos os métodos eu gostaria de destacar um que é sobre a realização de ajustes no preço parâmetro por quê? porque caso algum ajuste tenha sido feito na cálculo do preço parâmetro duas fichas novas serão habilitadas a X305 lá para as exportações e a X325 para as exportações para as importações desculpa e essas fichas elas vão trazer um maior detalhamento sobre os ajustes que foram realizados ao preço parâmetro então se for marcado que foi feito o ajuste eles terão que ser detalhados detalhar o tipo e também o valor desses ajustes então quais são os tipos de ajustes são aqueles citados nos artigos 22 a 25 e também no artigo 34 então são os ajustes de prêmio ajustes de quantidades negociadas qualidade do produto frete seguro prazo de pagamento entre vários outros que são permitidos pela legislação de preços de transferência então é uma maior atenção com relação a este campo porque ele vai fazer com que a gente preencha mais duas novas fichas Bom com relação a acho que as fichas de preços de transferência do bloco X essas são as maiores novidades passando para o bloco W conforme o Henrique explicou da ação BEP 13 do BEP somente um dos documentos que fazem parte da tríade eles foram adotados foi adotado aqui no Brasil e é o Counter-by-Counter-Report a declaração país a país essa declaração ela tem que ser informada desde 2016 e ela é obrigatória para as empresas que tem o controlador final aqui no Brasil ou que façam parte de um grupo multinacional que tenha apresentado no ano anterior receita alíquota superior a 750 milhões de euros caso o controlador final esteja localizado no Brasil todo o Counter-by-Counter-Report deverá ser apresentado aqui para a Receita Federal Brasileira preenchendo todo o Bloco W fazendo a consolidação de todas as informações financeiras de todas as empresas localizadas em outros países do mundo onde o grupo esteja localizado já se a empresa faz apenas parte de um grupo multinacional obrigado a apresentar a declaração país a país o que ela deverá informar ela deverá apenas informar que ela faz parte de um grupo deste tamanho e que a empresa entregará o Ciba e C em um determinado país que normalmente é o país onde está localizada o controlador final mas são essas as informações que devem ser informadas no Bloco W Bom acho que por enquanto é isso vou passar para o Tiago e mais uma vez eu agradeço a atenção de todos e estamos à disposição para responder quaisquer questionamentos acerca de Bloco X as fichas de TP e também sobre o Bloco W Obrigada Obrigado Camila Obrigado Conte só continuando aqui não esqueça de mandar suas dúvidas de TP o Conte a Camila estão ansiosas aqui para responder o pessoal já mandou algumas perguntas então não esqueçam pessoal continuando nosso trabalho aqui da ICF entramos para o último bloco o Bloco Y Nesse Bloco Y você informa os contratos de câmbio pagamento e recebimento do exterior informamos também ativos do exterior que é o Y590 certo esses ativos informados precisam estar em linha com uma outra declaração aquela declaração de bens e capitais estrangeiros faça uma conciliação o que você informa está sendo informado aqui nesse registro outro item em relação à remuneração dos sócios informação dos sócios e sua remuneração você não pode informar só a posição 31 do 12 você precisa colocar toda a movimentação dos sócios você entrou em meados de abril ou terminou em julho você precisa colocar a movimentação é muito comum o pessoal colocando só a posição 31 do 12 muito cuidado em relação a isso e também a remuneração deles e dos seus dirigentes e por último pessoal a gente tem a parte da equivalência patrimonial as participações que a sociedade possui você informa no nº 620 o valor da equivalência informado nesse registro precisa ter tem que ser o mesmo valor que você exclui lá na sua apuração relacionado à equivalência patrimonial e aí a gente tem um item bem específico nesse registro que eu acho que é o mais importante em relação a impostos retidos tá Cássaro como você falou do bloco E na questão do saldo negativo a composição disso que você precisa antes de você tomar começar a usufruir do saldo negativo você precisa entregar podia falar um pouco desse dos impostos retidos informados nesse registro Y570 claro Thiago esse esse registro Y560 devem ser prestados informações do IR retido na fonte da CS retido na fonte é importante que a legislação prevê que a pessoa jurídica deve obter lá os informes de rendimento para para que esteja comprovada essa retenção que foi feita mas já tem decisões no sentido que caso a sociedade não tenha esse informe de rendimento ela pode fazer outra prova que de fato esse através de demonstrativos financeiros contábeis que de fato foi retido esse valor e informar essa ficha então caso vocês não tem informe mas tenha com base na contabilidade que esses valores foram retidos então aí é um suporte para os valores que estão sendo informados e aí lembrando que a totalidade dos valores de imposto retido na fonte CS retido na fonte tem que estar coerente com o valor informado no bloco M então lá se você compensou durante o período a soma total de tudo que foi compensado o valor que eventualmente sobrou ali para você compor o seu saldo negativo essa soma tem que estar coerente com os valores aí informados no registro Y 570 acho que com relação a esse registro era isso Tiago Cássio temos a parte importante do bloco do bloco Y é só coisa boa que apareceu em relação a esse bloco exclusão dos registros a gente não vai mais precisar informar a discriminação das receitas vendas a comercial exportador o detalhamento das exportações de comercial exportadora doações a campanhas eleitorais o famoso registro Y671 outras informações que você coloca total de doações aquisições e baixas de imobilizado isso você não vai mais precisar informar graças a Deus em contrapartida na parte do UTP foram criados novos registros e no Y teve essa redução pelo menos a notícia boa que pelo menos com relação a esses registros do bloco Y eles foram extintos então menos informações a serem emprestadas né Tiago sim sim o o Fagundes o nosso sócio sempre comentava para que serve o Y671 era só para porque já tinha informações em outros registros para que repetir novamente essas informações o pedido dele foi atendido não vai mais existir sim que boa notícia aí para para todos nós né pessoal continuando aqui em relação a ferramenta do K-Tex certo só uma vez vamos só ver se o Fagundes conseguiu conexão Oi Tiago Oi Tiago tudo bom vocês estão me ouvindo perfeito o Fagundes tá bom eu vou tentar eu vou tentar a internet aqui realmente ela está oscilando muito eu vou tentar fazer essa essa parte com a câmera fechada para ver se ajuda tá acho que além de ajudar na na conexão eu poupo a todos vocês com a minha feiura né então acho que todo mundo todo mundo vai sair ganhando nesse momento né inicialmente quero só me desculpar não conseguir fazer a abertura e agradecer aí né Tiago Fê que que assumiram e deram sequência independente das questões de de conexão né acho que essa parte da tecnologia ela ajuda muito mas normalmente quando a gente precisa de verdade é que dá o problema né então paciência vamos ver se agora com a câmera fechada eu tô praticamente sentado aqui em cima do roteador pra ver se se eu consigo prosseguir com a com a apresentação né e também usei uma técnica antiga né os mais velhos vão entender a piada que foi colocar um pedaço de bombril na antena do roteador né então vamos ver se essa técnica continua funcionando atualmente né bom mas qualquer coisa Tiago fez mesmo assim nada se der certo né câmera fechada bombril na antena do roteador vocês fiquem à vontade me interrompam e deem sequência na apresentação por favor tá ok o bombril deu certo bombril deu certo eu já tô vendo o sinalzinho oscilando aqui de novo né mas qualquer coisa vocês por favor me socorram novamente bom pessoal falando um pouco da nossa ferramenta como a gente tá tá comentando aqui né ECD ECEF todas essas obrigações acessórias que hoje estão no ambiente ESPED a Receita Federal ela tem um dos melhores processadores de dados não apenas do Brasil mas do mundo quando se refere a cruzamento de informações né a capacidade desse sistema da Receita Federal realmente ele é extraordinário e isso facilitou muito a vida da Receita Federal e complicou muito a vida do contribuinte em qual sentido o contribuinte ele calcula o o imposto da forma correta recolhe o imposto da forma correta mas eventualmente ele acaba cometendo algum erro tanto no preenchimento da sua ECD quanto no preenchimento da sua ECF erros que muitas vezes nada tem a ver com o imposto recolhido propriamente dito mas isso acaba gerando uma inconsistência no filtro da Receita Federal e acaba sendo aberta uma fiscalização por conta disso então às vezes um erro mínimo acaba chamando a fiscalização e esse primeiro filtro que tem sido feito pela Receita ele não tem sequer o envolvimento da pessoa do fiscal ele é feito 100% eletronicamente ou seja ao submeter as obrigações acessórias para o fisco eles sobem essas obrigações acessórias na ferramenta que eles utilizam essa ferramenta faz todo o cruzamento de informações entre as obrigações acessórias e entre os campos da própria obrigação acessória porque como sabemos uma informação que você presta num campo da ECD ela se repete em outros campos na ECF é a mesma coisa uma informação que a gente presta em um bloco ela se repete em outros blocos e ao se efetuar esse cruzamento e ser apontado diferenças automaticamente gera uma notificação eletrônica e o contribuinte recebe essa notificação e muitas vezes ele nem sabe a origem dessa notificação o problema é que uma vez gerada a notificação eletrônica o fiscal tende a abrir a fiscalização e ao ser aberta a fiscalização aí sim ele vai no detalhe da apuração do imposto propriamente dito que é onde vai dar para ele a maior autuação possível e aqui que entra essa figura da nossa ferramenta do K-TEX o que essa ferramenta faz? Ela simplesmente antecipa esse trabalho do fiscal então nós subimos as obrigações acessórias na nossa ferramenta e fazemos esse cruzamento que seria o mesmo cruzamento que a Receita Federal vai fazer e ao fazer esses cruzamentos todas as inconsistências já são identificadas antes do envio para a Receita Federal e o que a gente costuma dizer é que nesse primeiro filtro é muito importante que a informação esteja consistente ela pode até estar errada mas ela tem que estar consistente ou seja se eu prestei uma informação errada na ICD essa mesma informação errada tem que estar prestada na ICF porque no primeiro filtro vai passar obviamente que isso é uma brincadeira as informações devem ser prestadas de forma correta mas novamente se for para cometer um erro que o erro esteja consistente porque pelo menos ele passa nesse primeiro filtro da Receita Federal e essa é a importância de se ter esse trabalho que você antecipa o que eventualmente a Receita Federal vai fazer e é um negócio que eu até costumo brincar eu estou nesse mundo tributário há alguns bons anos então eu acompanhei toda essa mudança para o sistema SPED e desde que as obrigações acessórias passaram para esse ambiente SPED eu nunca fiz um trabalho de revisão de obrigação acessória que não tivesse pelo menos um problema nas obrigações acessórias então normalmente quando a gente presta esse serviço sempre se identifica algum tipo de problema e aí eu escuto bastante mas as minhas obrigações acessórias estão corretas nunca tive problema passei pelo passei pelo validador gente foi o que o Thiago comentou em algum momento aqui da apresentação o validador das obrigações acessórias é um mero validador de layout ele não é um validador de qualidade da informação então ter passado pelo validador não significa em termos de qualidade praticamente nada se você tem que prestar uma informação naquele campo em vez de você prestar a informação correta você colocar xxxx ele vai passar no validador porque é um campo que tem que ser preenchido obrigatoriamente e ele foi preenchido obrigatoriamente só que foi preenchido com x e não com a informação correta e é por isso que até hoje eu nunca tive a experiência de pegar uma obrigação acessória subir na nossa ferramenta e nenhuma inconsistência será apontada a gente tem 100% dos casos de que tem algum tipo de inconsistência algumas mais graves outras menos graves mas foi como eu comentei aqui a questão não é da gravidade mas sim da inconsistência porque essa inconsistência por menor que seja acaba gerando uma notificação eletrônica e aí a partir daí a fiscalização vai ser nos moldes antigos um fiscal solicitação de documento revisão da base de cálculo e quando você for ver você está sendo autuado e nenhuma menção vai ser feita aquela inconsistência que gerou a notificação eletrônica então por isso que o Fisco tem utilizado esse ambiente SPED e esses cruzamentos de primeiro nível que a gente chama justamente para direcionar a fiscalização então isso aqui é algo que vocês têm que estar muito atentos muito preocupados realmente e a gente se coloca à disposição para apresentar a ferramenta para vocês fazer o que a gente chama de diagnóstico fazemos esse trabalho com o intuito de demonstração sem nenhum custo a gente sobe algumas obrigações acessórias para demonstrar a capacidade da ferramenta principalmente para aqueles clientes céticos ele fala não Fagundes eu tenho certeza absoluta que eu não tenho nenhuma inconsistência então tá bom passa aqui a gente vai subir na ferramenta não vou te cobrar nada para isso só para demonstrar que de fato sempre vai ter alguma inconsistência até porque o manual dessas obrigações acessórias tem manual que tem mais de mil páginas dependendo da obrigação acessória quem que vai ler isso o negócio é insano fora que você tem uma linguagem muito técnica que às vezes nada tem a ver com a área de impostos tem mais a ver com a área de TI do que com a área tributária propriamente dito então por conta de todas essas dificuldades que a gente vê a necessidade de se ter esse trabalho preventivo antes do envio dessas obrigações acessórias outra ferramenta que a gente tem utilizado bastante também no auxílio dos nossos clientes se refere a ferramenta com relação a prática do preço de transferência então vou passar aqui para o eu não sei se o Henrique ou a Camila aqui vão falar um pouquinho sobre a ferramenta do preço de transferência vou passar a palavra para eles então Obrigado a todos Bom é no que se refere a ferramenta de TTP nós temos uma ferramenta há mais de 15 anos um software que obviamente passou por diversos updates por diversas alterações e melhorias hoje é uma ferramenta bastante robusta e ela é parte na verdade ela nos auxilia em todos os trabalhos de compliance que fazemos todo o trabalho de documentação de transfer pricing a ferramenta é utilizada até quando a gente fala em prestações de serviços até operações de serviços nós utilizamos a ferramenta ela também pode ser disponibilizada para uso das empresas podemos separar essa ferramenta em alguns módulos nós temos o KeyCharger que é uma ferramenta essencial para extração de bases de dados ela pode ser utilizada feita diretamente do ERP essa extração também feita de arquivos padrão que foram organizados pela própria empresa ou manualmente o KeyCharger ele facilita bastante a organização dessa informação para fim de cálculo de TP nós temos o TP Web o KeyTax Transfer Pricing Web e ele permite um acesso para preparação de cálculo para geração de relatórios específicos sobre método para gerar arquivos necessários para o CF e também os dashboards vocês podem até ver alguns exemplos de dashboard aqui no lado direito que é uma forma de visualizar a informação de cálculo não da maneira que a Receita Federal quer mas da maneira que a empresa precise ver essa informação a Receita Federal ele exige lá o cálculo para o produto mas é muito interessante você ver às vezes o que está ali causando um ajuste fiscal qual é a operação que está ali causando esse ajuste fiscal qual é o pior mês durante o ano quais são os fornecedores que tem que tem trazido um problema de transfer pricing no Brasil e eu diria que hoje é praticamente impossível fazer um estudo de transfer pricing no Brasil sem um software sem uma ferramenta nós temos uma exigência da IN1870 que é uma exigência muito relevante e complexa de controle de estoque e de ajuste fiscal nós temos um volume de informação manipuláveis muito grande principalmente quando a empresa tem manufatura você tem que ter um volume muito grande de informações a serem carregadas na ferramenta e também eu fico imaginando a dificuldade para você preencher lá as fichas BCF o bloco X você tem que digitar item a item produto a produto ou seja um volume de informações muito muito grande a gente pode passar para o próximo slide por favor aqui a gente coloca um resumo da ferramenta nós temos uma facilidade muito grande de acesso essa ferramenta traz um detalhamento bastante grande dos cálculos que foram feitos é comum nós vermos softwares no mercado que não trazem uma transparência do que foi feito você tem lá o resultado mas você não consegue entender como chegou nesse resultado principalmente quando você vai explicar para alguém estrangeiro como funciona a regra brasileira existe uma grande dificuldade porque você não tem isso à mão de forma transparente tem uma conectividade muito grande inclusive com uma segurança feita por áreas específicas da KPMG na conexão e muita flexibilidade não só na visualização como na forma de carregamento dos arquivos na verdade é uma ferramenta que foi preparada por profissionais de preço de transferência bastante experientes e que sabem todas as dores que a gente enfrenta quando prepara uma documentação então é isso a gente fica à disposição eu agradeço mais uma vez um abraço a todos Obrigado Conte Pessoal agora vamos para a parte mais importante desse webcast perguntas e respostas o Fagundes vai comandar as perguntas e a gente vai responder na medida do possível o Fagundes está nos escutando? Estou super bem e vocês também perfeito Fagundes Legal vamos lá Bom antes de começar eu só quero reforçar na verdade reforçar não porque eu não falei na abertura porque eu não consegui falar vou falar então pela primeira vez todo esse material que foi apresentado ele vai ser disponibilizado para todos os participantes e toda essa apresentação ela foi gravada então você vai ter as pessoas que estão participando vão ter o acesso tanto a gravação do que foi do que foi apresentado inclusive a vergonha que eu passei no começo por não ter conseguido apresentar por conta do problema da minha conexão e vai ter acesso a todo esse material que foi discutido com relação as perguntas que foram feitas nós vamos passar pelas perguntas muito provavelmente são várias perguntas muito provavelmente não conseguiremos cobrir todas as perguntas que foram feitas mas nenhuma pergunta vai ficar sem resposta então nós nos comprometemos a encaminhar um e-mail para as pessoas que fizeram as perguntas com as respostas para cada uma delas então ninguém vai ficar sem resposta bom vou começar aqui então Tiago vamos começar pelas perguntas de de ECD e eu tenho percebido que da mesma forma com base no último webcast que a gente fez sobre esse tema as pessoas tendem a ter mais dúvidas em relação a ECD do que em relação a ECF eu tenho percebido essa questão com base no nosso último webcast vamos começar então por aqui o Tiago da Alfonso ele perguntou o seguinte eu tenho uma ECD de 2018 com número de ordem 45 e de 2019 número 66 eu posso dar continuidade em 2020 com o número 67 ou tenho que substituir então Tiago o meu chará o que você precisa fazer qual que é a numeração correta provavelmente a numeração seria 46 e você não pode dar continuidade ao número 66 que agora seria 67 certo então o que o manual fala você não pode mais substituir os dados cadastrais desde que a última seja correta se você não fez essa substituição você considera essa última agora de 2020 como a como a 46 certo se você entregou de 2020 como 66 em 2021 vai ser corrigido como 47 você não pode alterar esses dados mais não sei se você conseguiu entender certo desculpa foi um pouco confuso aí Fagundes mas o certo você considerar o número 46 e na sequência 47 tá esse ponto Thiago só pra te contextualizar quando teve um encontro lá em Brasília com os encarregos com o pessoal da Receita Federal que faz a ICB eles falaram que esse registro de numeração com o tempo ia ser descontinuado tá porque hoje você não precisa mais colocar um número uma sequência você sabe a data da entrega você coloca as informações do período não há mais a necessidade disso já faz aí dois ou três anos que esse processo ainda não entrou aí pro novo PVA pra parar de informar a sequência dos livros tá mas em suma não tô enrolando aí Thiago mas é considera o número correto que seria o 47 agora pra 2021 tá não precisa substituir a sua ETD de 2019 apenas corrija o número correto agora na ECD que você vai entregar bom Marcelo Dias só pra confirmar aqui Thiago a gente vai até 11 e meia certo? Perfeito então vamos fazer o seguinte vamos nesses 15 15 primeiros minutos vamos falar de ECD e depois os 15 próximos a gente fala da ECF tá então vamos na sequência aqui das perguntas que foram feitas e aí de novo reforçando aquilo que não foi respondido aqui vai ser respondido depois individualmente por e-mail pra quem fez as perguntas bom o Marcelo Dias ele pergunta o seguinte tentei importar o TXT e apareceu a seguinte mensagem estrutura da linha é inválida a escrituração não será importada a última linha da escrituração não termina com um carácter indicador de final de linha o que pode ser o que pode ser o Marcelo tudo bom tem várias situações aqui pode estar acontecendo você não tá encerrando o bloco 9 que é o bloco de encerramento certo outro ponto se você construiu esse arquivo não usou um sistema aquele famoso enter ou espaço vazio ele é contado a gente não visualiza porém quando você faz essa importação no PVA ele pode dar erro então tem uma série de erros no caso de estrutura da linha inválida o que é necessário depois a gente pode conversar você pode mandar um e-mail que eu preciso ver o seu TXT para saber qual que é o erro a linha específica ou o registro que está dando essa inconsistência no seu PVA tá você vê né Tiagão cada vez que eu vejo uma pergunta dessa eu quase choro de tanta saudade da DIPJ né meu filho e olha que tinha gente que reclamava da DIPJ né não precisava era só digitar DIPJ eu vou as lágrimas de saudade da DIPJ quando eu vejo esse tipo de pergunta aqui e Fabrício complementando acho que além da DIPJ o pessoal da contabilidade quem lembra aí das antigas que te imprimia os livros fiscais os livros contáveis e lá com aquele malote na junta comercial e autenticar e quando eu era trainee também e quando dava erro o fiscal lá recusava aquele malote de livro que você passou o metrô inteiro carregando e você tinha que voltar com aquele livro para casa depois então era muito fiz muito isso aí viu filho fui muito lá no centro da cidade levar livro para 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 reconhecimento em cartório inclusive quando eu era trainee cara meu primeiro salário eu perdi naquele jogo das bolinhas manja que o cara fica passando a bolinha para cá a bolinha para lá fui lá levar os diários para registrar fui no jogo da bolinha perdi todo meu primeiro salário cara tudo bem vivendo e aprendendo vamos lá o Pedro Bertolini fez a seguinte pergunta mesmo com a prorrogação do prazo para entrega da obrigação de 2020 o prazo para substituir a ECD de 2019 continua em 31 de maio? pessoal o manual não foi alterado ele disse 31 de maio é uma grande dúvida a receita não se posicionou em relação a isso se também possegou esse prazo da substituição da ECD até 31 de maio a princípio a gente deve considerar como 31 de maio a Rosana Dejol fez a seguinte pergunta a empresa tem no seu plano de contas societário o centro de custo para as despesas isso tem relação com esse centro de custo do plano de contas referencial Oi Rosana pelo que eu entendi da sua pergunta você trabalha no seu plano de contas você tem grupos específicos de custo e despesa certo? se for isso se você tem essa segregação é que eu não consigo ver as perguntas favor mas se você ter essa segregação você consegue facilmente fazer a classificação no plano referencial da receita porque lá no plano você tem grupos de custo e grupos de receitas tá? acho que era isso que a Rosana tinha falado né o Pagundi exatamente se depois ficar faltando alguma coisa Rosana passa pra gente um e-mail complementando a sua dúvida que a gente responde pra você tá bom? com relação a essa dúvida da Rosana Fagundi apenas complementando acho que surgiu por conta da alteração que teve no manual na verdade você não vai poder ter duas referencial pro único centro de custo antes você tinha essa possibilidade então acho que era isso que ela tá perguntando porque ela fala assim onde eu tenho centro de custo como despesas nesse centro de custo mas se você tiver um centro de custo específico pra despesa outro centro de custo específico pra custo aí não tem problema agora se você tiver um único centro de custo aí você vai ter que necessariamente abrir um centro de custo pra conseguir transmitir colocar duas referenciais você não pode mais então você vai ter que criar um centro de custo pra um pra você referenciar como despesa e outro como custo acho que essa pergunta está em linha com a pergunta aqui do Maurício Deckman ele fala o seguinte se eu entendi certo no caso da empresa tiver uma conta com vários centros de custos por exemplo salários onde tem tanto custo como despesa nesse centro de custos essa referência de salário vai ter apenas um referencial se sim isso não vai o bloco J da empresa Maurício na verdade você tem que pensar no seguinte não na conta de forma isolada pense na chave conta mas centro de custo a chave contra centro de custo ela precisa ter um referencial esse um referencial pode ser tanto custo quanto despesa partir pro próximo centro de custo que seria salário e e o centro de custo RH essa chave conta centro de custo tem que ter somente um referencial independente da outro centro de custo tiver mapeado com outra conta referencial tá o que que não pode acontecer é o seguinte na chave conta por exemplo salário mais centro de custo exemplo RH tem dois referenciais uma conta vai pra um referencial custo e um referencial despesa isso não pode ter mais tá isso tá sendo travado pelo PVA ainda nessa linha acho que o pessoal tá com bastante dúvida nessa nessa questão realmente né a Rosana ela fez outra pergunta né entreguei nos anos anteriores a ECD sem relacionar centro de custo no bloco C051 porém nos meus lançamentos tem os centros de custos do resultado isso tem relação tenho que alterar o plano de contas e centro de custos da empresa para entregar a ECD no bloco C051 por cento de custo isso é obrigatório Rosana no bloco C você não vai entregar porque você tá importando a ECD do ano anterior certo o que o que que vai acontecer se eu preciso tomar muito cuidado em relação a isso se tiver qualquer saldo é acho que se você trabalha é muito raro mas tem gente já colocou centro de custos nas contas patrimoniais precisa estar em linha o saldo final informado na ECD anterior com saldo inicial se somente o seu resultado tiver centro de custos como você tá falando aqui provavelmente na ECD anterior o seu resultado foi zerado para fim de encerramento então você não vai ter nenhum problema informar agora o centro de custos para o período de 2020 em relação a isso e aí o Diego Fagundes caso a Rosana tenha um problema em relação a isso eu pago um café para ela que certeza que não vai ter problema se ela seguir essa etapa que eu falei tá bom pode e aí o Diego ele complementa aqui e quanto a DRE enquanto a DRE já que só temos uma conta referencial não vai bater com a DRE da ADF que é por centro de custo como faz pessoal você viu Fabinho o pessoal tá com muita dúvida aqui em relação a essa nova regra aí do PBA né é exatamente o que acontece pessoal se o seu plano de contas não tem essa segregação de grupo de custos grupo de despesas e você precisa do centro de custos você tem que fazer esse mapeamento e tem que ser um para um em relação a chave conforme as perguntas anteriores tá se você não tem essa segregação a sua DRE vai vai estar totalmente divergente e precisa ser corrigida tá se não bater com a DRE entra naquela questão de inconsistência tá o custo que está sendo informado na DRE não bate com a sua DRE consequências divergência entre o que está sendo informado na ICD e a ADF publicada na ICF o seu custo lá no L300 não vai bater vai ter problema para preencher o L210 e vai ter informações incorretas no L300 então olha a consequência disso se não tiver um bom mapeamento um bom mapeamento do DEPAR dessas planos de contas interna centro de custos com referencial certo e esses cruzamentos que a gente está falando só alertando aqui Diego o nosso K-TEX nossa ferramenta ela está preparada com esses novos cruzamentos que a receita com essas novas regras que a receita colocou aí Fagundes pode continuar vamos fazer o seguinte a última pergunta desse CD que já fechou os 15 minutos aí a gente passa para a ICF e para o TP e as demais perguntas a gente responde por e-mail legal o Thiago perguntou referente a alteração da chave da ICD poderia exemplificar para ficar mais claro sim eu consigo acho que não tem um padre aqui vamos imaginar pessoal acho que vamos lá tem uma conta contábil chamada salário certo nessa conta salário eu tenho dois centros de custos produção e RH certo o que aconteceria o que estava acontecendo antes dessa regra quando eu fazia o referencial eu colocava a chave salário e produção eu colocava um centro de custo vamos lá custo das mercadorias e custo dos produtos colocava dois referenciais esse é um exemplo esdruxo aqui tá colocava dois aí chegava na salário mais o centro de custo RH eu colocava um referencial salários administrativos tá o que acontece no primeiro exemplo que é a conta mais o centro de custo produção que tem dois referenciais eu não posso mais ter isso então eu tenho que escolher ou vai ser para o curso da produção ou curso da mercadoria independente da classificação que eu fiz para salário mais RH que está como salário ou administrativo você conseguiu visualizar? Tiago se você se você não entendeu nos mande um e-mail que eu ligo para você e a gente explica de forma detalhada tá bom passando então para para ICF cara tem várias várias perguntas de ICD então a gente vai ter um um belo uma bela lição de casa aqui viu Tiago Fê para fazer quando acabar o webcast para responder todo mundo já que a gente se comprometeu prometemos agora temos que entregar então vocês já podem ser mais cedinho em vida né Fagundes é vocês já podem separar um tempinho aí porque temos uma lição de casa para fazer e pessoal a gente a gente só a gente responde mesmo tá o pessoal que participou do primeiro webcast do ano passado todos tiveram todos receberam uma resposta tá então o que o Fagundes falou é dívida mesmo a gente pode continuar Fagundes passando aqui para ICF a Rosana perguntou a empresa é comércio revenda de produtos linha 32 a 37 só tem os campos estoque inicial compras mercado interno e externo estoque final igual o CMV a dúvida fica onde inserir o campo de outros custos exemplo provisão de estoque está dentro do grupo de estoque no plano de contas de fato quando você olha na na estrutura ali do do L210 você não tem aonde informar outros custos quando você está falando de uma empresa de comércio e aí essa diferença entre o seu L210 e o que está descrito ali no estoque inicial e estoque final você tem a justificativa que no caso é provisão de fato não existe esse campo aí de outros custos para empresas que tem esse ramo de revenda de produtos então vai ficar essa diferença mas ela é justificada por conta dessa provisão aí que tem dentro da linha de estoques lá no no balanço patrimonial de qualquer forma aqui né Rosana acho que é só fazer um comentário adicional essa ficha de custo para qualquer tipo de atividade da da empresa ela sempre acaba sendo fechada por diferença principalmente para aquelas empresas que optam por que tem optam não né mas tem o seu sistema de custo por absorção você sempre acaba tendo uma parcela que você não consegue alocar naquelas linhas que são são que estão previamente descritas então sempre vai ter uma diferença que vai ter que ser alocada para poder fechar o custo esse inclusive né o famoso custo por diferença ele é um ponto que sempre existiu desde os primórdios da DIPJ e pelo visto vai continuar existindo você você nunca pode se comprometer na sua empresa que o seu relatório de DIPJ e a antiga DIPJ e ECF vai vir sem ponto nenhum porque sempre vai ter esse ponto do custo por diferença então isso é algo que que não tem jeito é uma questão desse sistema e esse ponto ele sempre vai existir não tem não tem jeito né o que a gente recomenda é que esse custo por diferença essa diferença seja realmente algo não significativo né porque se for significa que a gente possa eventualmente estar com algum problema no custeio vamos ver aqui ECD ECF a Rosana novamente bloco L210 no grupo de estoques temos o cat-off em qual linha devo informar nesse bloco sabendo que a empresa faz revenda de produtos acho que vai em linha o que a Castro comentou na resposta anterior Fagundes e também aos seus comentários acho que tem muita gente com dúvida também na composição do L210 né é eu acho que aqui novamente essa ficha de custeio ela realmente é uma ficha que acaba gerando muitas dúvidas a gente pode até depois dar uma avaliada com mais detalhe para ver eventualmente qual seria dentre as linhas que estão lá a melhor linha para ser informado os ajustes de cat-off e a gente dá uma olhada lá e volta para eles é que muito provável como precisa estar como o custo ele está informado o custo das mercadorias no L300 na DRE esse mesmo número ele precisa estar fechando com o grupo do L210 como custo das mercadorias se tiver divergente o PVA ele vai apontar um erro dessa inconsistência o problema é que não há uma abertura maior da parte do custo das mercadorias você precisa estar o estoque inicial precisa estar em linha com o estoque inicial das contas patrimoniais o estoque final foi informado lá no L210 precisa estar em linha com as contas patrimoniais aonde vai ter esse ajuste vai cair em compras o problema é que o mapeamento do L210 informado pela Receita Federal acho que falta um pouco de mais detalhes em relação ao grupo de mercadorias exatamente então a única alternativa aí é ajustar em compra mesmo uma outra pergunta da Rosana o X430 essa ficha deve ser preenchida somente casos do exterior serviços tomados e prestados por empresas no exterior temos que colocar os serviços contratados por empresa no Brasil exemplo serviços de auditoria sim a X430 ela é para tanto para serviços prestados no Brasil quanto para serviços prestados no exterior então esses serviços devem sim ser prestados nessa ficha legal mais uma pergunta da Rosana no Y600 se não informei o valor dos dividendos pagos no ano preciso retificar a ICF não estou te ouvindo Thiago opa só pode repetir Y600 se não informei o valor dos dividendos pagos no ano preciso retificar a ICF entendo que sim os rendimentos informados só um minuto acho que deu um problema desculpa pessoal tem gente aqui do outro lado fazendo gravações aqui então pessoal em relação ao Y600 você precisa retificar a sua declaração colocando os rendimentos o que acontece se você não retificar você fica sujeito a preenchimento incorreto o manual pede para você colocar essas informações e aí vem a multa dos 3% sobre esse valor não informado muita gente tem uma particularidade nesse Y600 que muita gente não gosta de informar os rendimentos dos dirigentes porque a ICF ela praticamente circula a empresa inteira são dados e aí as pessoas não gostam de apresentar o rendimento dos dirigentes pessoal isso é um risco a ICF está pedindo para você declarar para fazer esses cruzamentos depois até com outras obrigações acessórias inclusive até com a declaração de pessoa física e aí não informando entra aí na multa por preenchimento incorreto e a sugestão aí como eu falei no princípio retifique sua ICF bom a pergunta da Ana Tolfo sobre retenções na fonte quando o valor dos informes de rendimento estiver divergente do valor retido quando da emissão recebimento das notas fiscais informando os valores registrados na contabilidade da empresa efetivamente retidos qual questionamento a Receita Federal poderá fazer bom nesse caso aqui Ana e aí Tiago Fê já vou aproveitar que eu já respondo o que a gente recomenda é que de fato seja informado o valor que foi retido e recolhido até por conta da 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 questão solidária né que as empresas teriam nesse caso o ideal é que se informe o efetivamente retido e recolhido a questão de estar divergente né do informe vamos dizer assim obviamente isso pode gerar um questionamento por parte do fisco mas novamente você tendo as evidências que de fato o valor que foi reconhecido na sua ECF é o valor que está retido e é o valor que foi efetivamente recolhido você não teria nenhum problema com relação a sustentar a posição que a que a empresa tomou então a nossa recomendação é nesse sentido informe o valor que você consegue comprovar através da sua contabilidade que de fato foi retido e foi e foi efetivamente recolhido a Fernanda Fernanda Marinho ela pergunta aqui entendo que a entendo que a ferramenta nos ajuda de forma detectiva mas de que forma a KPMG pode nos ajudar de forma preventiva para nos anteciparmos evitarmos inconsistências no envio da ECD bom Fê o que a gente tem feito para os nossos clientes é exatamente auxiliar usar a nossa ferramenta para auxiliar na identificação das inconsistências e ajudar a fazer os ajustes necessários antes da entrega então por exemplo vamos supor aqui que você nos contrate para fazer a sua revisão da ECF o que a gente vai fazer a gente vai fazer a revisão a gente vai subir a sua ECF na nossa ferramenta também vamos subir na nossa ferramenta ainda que você não tenha nos contratado para fazer a revisão da da sua ECD a gente sobe também na nossa ferramenta como também subimos a DCTF e demais obrigações acessórias relacionadas com base nisso vamos identificar todas as inconsistências e vamos ajustar a sua ECF para que essas inconsistências deixem de existir seja na sua ECF seja na sua DCTF por exemplo e tem muitos casos que normalmente a DCTF tem que ser retificada antes da entrega da ECF para não gerar essa inconsistência então o trabalho é feito dessa forma primeiro identificamos as inconsistências através do uso da ferramenta ajustamos todas as inconsistências e aí só após esses ajustes fazemos a entrega da sua obrigação acessória para para a Receita Federal de tal forma que ao ser entregue não vai essa inconsistência de primeiro nível não vai existir aos olhos do fisco bom gente a gente chegou no a gente chegou aqui no horário o Tiago eu estava falando cara eu estava pipocando aqui várias várias informações eu não sei se tem algum outro recado alguma coisa que vocês queiram queiram colocar não é isso Fagundes fica a nossa lição de casa aqui pode encerrar eu agradeço o pessoal pela presença eu acho que a melhor parte acho que desse webcast é a parte de perguntas e respostas aí né Fagundes acho que a gente aprende junto com com o time aí com o pessoal aí preenchendo tá legal bom eu vou tentar abrir minha câmera aqui para fazer o encerramento só para dar só para dar o desgosto do pessoal da minha feiura aqui já que está chegando a hora do almoço vamos ver se vamos ver se vamos ver se dá certo e se não e se não prejudica muito aqui o o sinal acho que realmente a história do bombril você vê né receita antiga funcionando firme e forte né o pedacinho do bombril ali no no roteador deu tudo certo bom pessoal queria em nome da KPMG agradecer a todo mundo a todas as pessoas que participaram pra gente é sempre um prazer enorme esse tipo de webcast eu costumo dizer que a gente sempre sai melhor como profissionais do que entramos nesse nesse tipo de evento né esses essas perguntas nos engrandecem demais nos força cada vez mais está melhor preparado pra poder responder as dúvidas de vocês ninguém melhor do que vocês que estão na linha de frente mexendo efetivamente nas obrigações acessórias pra nos trazer essas dúvidas uma coisa é a gente ter todo o conceito a vivência do dia a dia mas nada supera a questão de quem está lá com a mão na massa diariamente enfrentando as dificuldades então gostaria muito de agradecer a todos os participantes agradecer demais as perguntas que que foram 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 colocadas como eu disse esse material vai ser disponibilizado pra vocês vai ter a gravação que também vai ser disponibilizada e novamente nenhuma das perguntas que foi feita no dia de hoje vai ficar sem resposta vocês vão receber um e-mail com a resposta com a resposta pra cada uma das perguntas que foram feitas tá bom pessoal então da nossa parte muito obrigado tenha um ótimo dia no material que vai ser encaminhado estão os nossos contatos fiquem à vontade pra 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 nos pra nos contatar eventualmente tirar alguma dúvida fiquem mais à vontade ainda pra nos contratar pra auxiliar vocês em todo esse processo tá bom pessoal tenha um ótimo dia muito obrigado até mais tchau tchau tchau